Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje, nós vamos falar de uma empresa que atua como um facilitador para as companhias e vocês já vão entender o porquê. E no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a infracommerce e se você nunca ouviu falar sobre essa empresa ou se já ouviu e quer saber mais, fica até o final desse vídeo. Lembrando que aqui não tem nenhuma indicação de compra ou venda de ativos, é só um pontapé inicial nos seus estudos sobre as empresas da bolsa de valores e também sobre negócios. Então, bora para o vídeo! Então, vamos lá! A infracommerce oferece um ecossistema integrado com soluções digitais, buscando criar uma experiência que vai ajudar e também a fortalecer a marca e expandir os negócios de seus clientes. A sua tecnologia também permite que os clientes terem uma visão mais ampla também de todos os seus negócios e também consumidores ao longo de todos os seus canais de vendas e também permite que gerencie produtos, estoque, processem pedidos, pagamentos, obtêm insights sobre análises e também relatórios de vendas e também, é claro, potencializem suas demandas logísticas. Então, é uma empresa que basicamente vai facilitar tudo o que uma companhia precisa em um único lugar. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o CEO da companhia e aqui estamos falando de Kai Chopin. E em 2010, ele iniciou as suas atividades empresariais, tendo fundado e vendido a Brands Club lá em 2012 para a Nespers. E tudo isso aconteceu ao mesmo tempo em que ele investiu e também orientou outras empresas iniciantes. Ele é graduado e também possui um mestrado em Gestão Internacional, Estudos de Negócios e Finanças Corporativas. E faz total sentido ter um CEO que entende e conhece bastante coisas sobre empresas que começam, que estão iniciando seus trabalhos. Já que a InfraCommerce, ela não tem tantos anos de história assim, mas ter um CEO que compreende o início das companhias é fundamental para o seu rumo. E falando de história, vamos comentar um pouquinho sobre como foi a trajetória da InfraCommerce, que começou lá em 2012, quando um grupo de empreendedores, dos quais Felipe e Luiz Pavão, que ainda estão à frente da companhia, iniciaram a empresa sob a denominação InfraCommerce Negócios e Soluções em Internet Limitada. Em 2014, foi feita a aquisição da Oluk como um laboratório de Marketplace e B2B. Em 2015, com o crescimento da sua demanda, ela também expandiu sua operação e passou a atuar no México. Em 2017, adentrou o mercado de luxo online e também foi nessa mesma época onde ela iniciou as suas operações na Argentina e também Colômbia. Em 2019, a InfraCommerce, ela estruturou o seu segmento de fintech, por meio da qual ela desenvolveu uma tecnologia para oferecer soluções de gestão de pagamento e crédito com gateways seguros. A gente sabe que quem trabalha com máquina de cartão ou algo relacionado com internet que tem diretamente ligado a pagamentos, ter um gateway seguro, uma plataforma segura, não é nem algo que é necessário, é simplesmente fundamental as companhias terem esse tipo de segurança. Em 2020, a companhia fez a aquisição da Pier 8, que é uma empresa que desde 2012 oferece uma gama de serviços de fulfillment e logística de e-commerce para clientes de médio porte nos segmentos de moda, alimentos e cuidados pessoais. Em 2021, foi feita a abertura de capital na Bolsa de Valores, então passou a ter os seus papéis negociados na B3. Também em 2021, foi feita a aquisição da Summa Solution, também mais uma aquisição da Tacx, que é uma empresa especializada em tecnologia e gestão de negócios digitais. Também fez a aquisição da Synapcom, que é uma empresa especializada no desenvolvimento e operação de projetos para o e-commerce. Então a gente vê aí o que as suas movimentações, as suas compras, as suas aquisições, todas são voltadas, a maioria delas para o e-commerce, trazer soluções para o e-commerce. E já em 2022, a companhia faz o lançamento da sua nova marca, da InfraCommerce, e também teve a aquisição da Tevec, uma empresa especializada em algoritmos de machine learning. O que a gente pode ter, já é um apanhado geral aqui, é que é uma empresa extremamente focada em tecnologia, tem várias vertentes, eu vou trazer para vocês mais algumas informações, mas é uma empresa que também não tem um histórico tão grande assim, então é uma empresa relativamente nova no mercado e também na Bolsa de Valores. E agora eu vou trazer para vocês algumas informações interessantes, uma visão mais geral aí da companhia, começando pelas suas verticais. A gente viu que aí na sua história, na sua trajetória, teve várias aquisições, vários modelos de negócio, e que agora a gente vai entender numa imagem como é que está dividida as suas verticais, quais são os seus produtos, ou no caso, serviços. E aqui nessa imagem a gente vê como é que está estruturada as suas verticais, ela tem a InfraDigital, InfraShop, InfraData, InfraPay e InfraLog. E é claro, cada uma dessas suas verticais vai ter um foco específico, como o InfraDigital, que vai tratar toda a parte de estratégia e também marketing digital. A InfraLog vai trazer mais informações e mais serviços voltados para a logística. A InfraPlay, onde vai ter toda a parte de e-commerce, que mais especificadamente os pagamentos vão estar direcionados para essa vertical. O InfraData, onde os clientes vão ter toda a parte de relatórios, os números, para poder acompanhar como está aí o seu negócio. E por último, mais uma vez importante, tem o InfraShop, aqui vai estar todas as suas plataformas de e-commerce, e também aqui vai ter o seu Marketplace, onde vai dar auxílio para os seus clientes, dando esse direcionamento e também fornecendo esses serviços. Um outro ponto bem bacana é que ela é líder em nove países na América Latina, nessa imagem a gente pode ver quais são esses países. Mas de fato, apesar de que pode ser que você nunca tenha ouvido falar sobre ela, de fato, ela é bem relevante, principalmente na América Latina, onde ela tem uma relevância bem elevada. Falar um pouquinho sobre a complexidade do negócio, então como ela oferece diversas linhas, várias verticais, vários serviços, isso traz uma complexidade muito grande para o seu negócio. E até a própria empresa traz algumas informações, onde essa alta complexidade requer mais de 20 fornecedores e mais de 40 sistemas para alcançar uma excelência excepcional para o seu cliente. E aqui nessa imagem a gente consegue observar que ela tem e oferece vários tipos de serviços, gestão de e-commerce, estratégia digital, inteligência de vendas, BI, digital marketing, então é realmente uma gama bem variada de serviços. E um ponto que chama atenção nessa grande quantidade de serviços que a companhia disponibiliza, temos dois pontos aqui que cabe mencionar. O ponto que é relevante, é claro, é a sua diversificação de canais, de atendimento, de serviços, porém, principalmente em empresas de tecnologia, aquela velha frase que a gente já escutou, quem faz muita coisa não faz nada bem. É claro que isso não é uma realidade estritamente colocada aqui para a empresa, mas é um ponto de atenção, a gente vê que tem uma diversificação bem interessante dos seus serviços, mas tem que ver se de fato ela consegue ser excelente em todas essas suas linhas de negócio. Obviamente que ela é líder em nove países, não é à toa, muito provavelmente, muitos desses pontos aqui ela tem uma excelência bem elevada, mas de qualquer forma fica aí, é mais ensinamento, talvez uma outra empresa que você observar e tenha vários serviços, pode ser que ela não seja boa em quase nenhuma, apesar de ter vários serviços. Então fica esse ponto aí para se observar nas próximas análises. Eu também não poderia deixar de mencionar para vocês quais são os seus clientes, a gente vê que tem uma média de clientes bem elevada. No quadro aqui da direita, primeiro trimestre de 2023, ela tinha 669 clientes, num momento de 180% em comparação com o primeiro trimestre de 2021, é uma alta bem expressiva. E já no quadro aqui do meio, a gente vê que tem vários segmentos, aqui ela trouxe vestuário, bens de consumo, comida e bebida e também outros. O que a gente cabe mencionar aqui, tem marcas bem relevantes como Coca-Cola, Ambev, Unilever, Danone, Vivo, Mastercard, Volvo, Samsung, marcas bem conceituadas e que a empresa tem no seu portfólio. E é claro que o que chama a atenção aqui é que, de fato, mais ou menos boa parte dessas empresas são empresas que trabalham com comércio, tem poucas indústrias, claro, tem algumas bem relevantes, mas tem essa questão aí que chama um pouco a atenção de ter muitas empresas do varejo no seu portfólio de clientes. Não é bom nem ruim, mas só um ponto de atenção que eu acabei observando na hora que eu fui dar uma olhada nessa apresentação. Agora vamos dar uma olhada como é que foi o seu segundo trimestre de 2023, começando pela sua receita líquida. E aqui nessa imagem a gente consegue observar uma comparação do segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2023, onde ela saiu de R$ 79 milhões para R$ 300 milhões. E uma comparação aqui de trimestre, então do segundo trimestre de 2022 com o segundo trimestre de 2023, teve um aumento de 36%, algo bem relevante. Falar um pouquinho de CAPEX, que CAPEX nada mais é que é um dinheiro que ela reserva para a sua expansão ou melhoria do seu maquinário. E a gente acaba observando que ela está dando uma reduzida, principalmente na parte de infraestrutura, o que sinaliza que ela provavelmente não deve expandir ainda mais o seu negócio. O que ela está fazendo mais agora, está focando, é realmente manter a sua tecnologia. Então investir mais em tecnologia e menos em infraestrutura. E isso representou uma diminuição de 55%. E falando do seu endividamento, que é um dado que eu sempre trago para vocês, no quadro da direita, nessa imagem, a gente consegue observar o seu caixa, que atualmente, no segundo trimestre de 2023, na verdade, é de R$ 226 milhões. Em comparação com o primeiro trimestre de 2023, teve uma diminuição de praticamente 16%. Já no quadro da direita, a gente vai ter a sua dívida líquida, aqui já tirando o valor do caixa. Então a gente consegue observar que ela tem uma dívida até um pouquinho elevada, mas se a gente voltar e olhar como é que foi a sua receita, a sua receita líquida, que foi de R$ 300 milhões, esse é um valor, uma dívida até que bem razoável e aceitável. Claro que esse valor está juntando tanto o longo prazo quanto o curto prazo. Então, basicamente, a gente pode tirar aqui que a empresa tem um endividamento até que bem saudável. Pelo menos, por enquanto. E chegamos na nossa análise SWAT. Aqui eu vou trazer pra vocês as forças, as fraquezas, as oportunidades e também as ameaças. Lembrando que aqui não tem certo ou errado, é só a minha percepção do que eu vi da companhia até o momento. E começando pelas forças, a primeira que eu contarei pra vocês são as parcerias, assim como eu mostrei no quadro pra vocês, tem empresas bem grandes e bem importantes como sendo parceiras da InfraCommerce. A companhia também tem um negócio bem escalável. A gente sabe que empresas de tecnologia têm essa característica, realmente ter uma alta escalabilidade sem aumentar o seu custo, proporcionalmente, isso é uma vantagem bem interessante. A empresa também tem um custo operacional bem otimizável, já que ela trabalha com internet, algo mais que não tem tanta necessidade de ter uma infraestrutura física, então ela se aproveita do seu negócio digital e ela consegue ter o seu custo operacional bem otimizável. E também, é claro, a maleabilidade. A companhia tem vários serviços, pode fazer diversas coisas. E se caso acontecer de algum momento, alguma das suas vertentes não ir tão bem, ela pode simplesmente voltar o seu foco para outra vertente ou até mudar o seu negócio de forma até bem rápida e bem fácil, já que ela tem o seu modelo mais voltado para a internet. Agora falando das fraquezas, a primeira que eu trago para vocês é a diferenciação um pouco mais reduzida. Apesar da empresa trazer tudo o que uma companhia precisa, muitas vezes a própria empresa vai contratando funcionários para fazer algo que a infracommerce já dava de serviço, então no final ela não tem uma diferenciação tão elevada. É claro, tem outras empresas que fazem algo bem parecido. Uma outra fraqueza, como uma empresa de tecnologia e tudo muda muito rápido nesse setor, ela tem uma alta necessidade de valor em caixa para poder operar, para poder realmente trazer novas tecnologias, novas soluções para os seus clientes, então de fato está precisando de dinheiro cada vez mais e também precisa acompanhar as novas tecnologias. E uma outra fraqueza que eu acabei observando é ela altamente dependente a setores mais instáveis. Aqui como eu falei naquela imagem, tem várias empresas do varejo que são um pouco mais instáveis, então a maioria dos seus clientes, pelo que a gente viu naquela imagem, é mais voltada para esse tipo de setor que é muito instável. Agora falando das oportunidades, a primeira que eu trago para vocês é o crescimento do e-commerce. Claro, cada vez que isso cresce mais, a companhia pode monetizar também mais. O aumento do poder de compra da população também pode ser uma oportunidade para a companhia, já que se as suas empresas, seus clientes vendem mais, logo vão precisar também de mais serviços que a infracommerce já disponibiliza. E também novas parcerias são sempre muito bem-vindas, essa sinergia entre as companhias pode ser uma oportunidade bem grande para a infracommerce. Agora falando das ameaças, a primeira que eu trago para vocês são os seus concorrentes. Claro, como eu já mencionei, apesar da empresa disponibilizar muita coisa, seu negócio é complexo, outras companhias de tecnologia também fazem coisas bem similares. Uma desaceleração econômica também é uma ameaça gigantesca para ela, já que se as empresas não conseguem vender, logo também não tem novas empresas adquirindo seus sistemas. Então, é claro, a economia tem que estar indo bem para a empresa realmente conseguir mais clientes. E uma outra ameaça é que essas empresas maiores podem simplesmente querer fazer por conta própria toda a sua gestão financeira e dispensar a infracommerce. Então, essa é mais uma ameaça que eu observei para a companhia. E essa foi a nossa análise SWOT. Se você observou algum ponto que não está aqui nessa análise, deixe nos comentários para a gente ter esse vídeo ainda mais completo. E agora, fazendo um resumo geral do que nós vimos até o momento, a gente consegue entender e observar que a empresa tem vários parceiros relevantes, tem uma ampla gama de serviços, tem uma alta complexidade nos seus serviços também, é líder em diversos países e também a empresa não é tanto endividada assim. Ela realmente tem uma dívida até que bem controlada, isso na minha visão. E se você gostou da companhia e quer estar na sócio dela, na data da gravação desse vídeo, a sua cotação na Bolsa de Valores está em R$1,33. E por hoje é isso. Se você gostou, deixe seu curtir também, compartilhe com mais pessoas e nos vemos na próxima semana. Até lá!